Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com o Willy, galera. E aí, manos, hoje Alanius com notícias playstation aqui. Exatamente, rapaz, Alanius, playstation aí, porque nós temos que comentar sobre o novo evento que finalmente foi anunciado aí pela galera do playstation aqui do Brasil, o playstation showcase que vai acontecer na semana que vem e promete muitas coisas bombásticas pra nós, cara. Com base nas informações que eles passaram aqui pra gente, que a gente vai comentar com vocês, podem esperar aí fortes emoções e talvez até mesmo joguinhos que muitos de nós queremos ver aparecendo. Vocês sabem muito bem de quem eu tô falando, não é não, senhor Cretas? Então, pois é. Então, se você tá ansioso, cara, pra poder saber o que vai rolar, data, horário e onde assistir também, que é muito importante, deixa o seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E só aproveitando aqui também, Alanius, pra poder dar um recadinho pra galera, nós estamos com um novo parceiro agora, pessoal, que é a ProPlay Energy, que é uma empresa focada aí em desenvolver energéticos em pó para os gamers, entendeu? Eles mandaram um kit pra nós maroto, eu tô aqui inclusive, ó, com a minha coqueteleira linda e maravilhosa que eles mandaram pra gente, ó, ProPlay, entendeu? Pra poder tomar esse energético e ficar bem pampado pros gameplays. E eles têm uma novidade bem interessante pra quem é fã do Meia Lua, cara. Se vocês acessarem o link que tá aqui embaixo no comentário fixado, vocês acessam a loja deles lá e vocês podem comprar qualquer produto da loja com o nosso cupom de desconto que dá 20% de desconto pra vocês nas compras, que é o Meia Lua 20, cara. Apareceu a arte pra vocês aí também que eles mandaram pra gente pra poder divulgar. Então se você curte, cara, ficar naquele pump gostoso pra poder fazer o seu gameplay aí, bora lá comprar os produtos da ProPlay porque eu recomendo demais, cara. Faz muita diferença realmente. Tem coqueteleira, tem os energéticos, tem boné e muito mais. Confiram lá e dê essa força pra nós usando o cupom de desconto MEIALUA20. Então vamos lá, meu querido Alanios. Bora comentar sobre esse negócio aqui, cara, porque é o seguinte. Todo mundo tava na expectativa do mês de agosto vir um PlayStation Showcase que acabou não vindo. Porque eles tão meio quietos já faz algum tempo. E a gente quer muito ver as novidades, mano. O que que vem por aí no futuro do PlayStation no ano que vem. Porque tivemos muitos jogos adiados também. Horizon Forbidden West foi um deles. A gente tava na expectativa post pra chegada do jogo aí. E aí eles anunciaram que no próximo dia 9, quinta-feira que vem, teremos aí PlayStation Showcase onde, de acordo com eles, eles irão mostrar o futuro do PlayStation pra nós, Alanios. De forma bem abrangente, quando eles falam mostrar o futuro do PlayStation, cara. Isso quer dizer que vem coisa grande aí, eu acho, Alanios. Bom, a gente tá há um bom tempo, né? A gente já tá acostumado com esse lance de, tipo, sair um console, de repente sair um console aprimorado. E aí eu me pergunto se eles vão trazer esse tipo de informação também, né? Será que eles vão trazer um PlayStation 5 Pro? Até pergunto, cara, o que que você acha? Você acha que a gente deve esperar coisa só de game ou um console também, mano? Eu tinha visto uns rumores falando sobre uma versão do PlayStation 5 que eles estão colocando no mercado aí agora. Parece que uma nova leva, né? Eu não entendi muito bem porque eu não cheguei realmente a ler essas notícias, tá? Mas que estaria esquentando muito, alguma coisa do gênero. Eu acho que é um pouco cedo pra eles já apostarem em novas versões do PlayStation 5, mano. Tá bem recente ainda, sabe? A gente tá o quê? No mês de setembro, o console foi lançado no finalzinho do ano passado pra início desse ano. Então eu acho que tá muito cedo ainda, cara. Eu acho que ninguém vai querer comprar uma versão nova do PlayStation que provavelmente vai vir mais cara, sendo que tem essa no mercado agora e o pessoal tá com dificuldade de comprar também porque realmente tá com o preço meio salgado. Graças a Deus eles abaixaram o preço agora, tanto do PlayStation quanto do Xbox. Então está mais acessível para quem tem condições de pegar esses consoles aí. Mas eu acho que não deve vir não porque tá muito cedo, entendeu? E eu acho que seria interessante realmente eles focarem apenas em jogos. Por mais que a gente já tenha alguns exclusivos do PlayStation que foram lançados esse ano, tipo o Returnal, o Ratchet & Clank também que foram jogos muito daoras aí. Teve o próprio Demon's Souls que veio também exclusivo do PlayStation no lançamento, o Spider-Man e Miles Morales, mas que foi lançado pro PlayStation 4 esse específico, tá? E eu acho que tá na hora deles mostrarem uma line-up bacana pra eles trazerem pra nós aí no ano de 2022. Obviamente a galera começa a matutar, né? E pensar no que eles vão apresentar. Uma informação que eu já passo pra vocês logo de cara que eles mandaram no release oficial anunciando este evento é que não teremos nada de PlayStation VR. Porque normalmente o que eles faziam? Eles apresentavam o PlayStation Showcase, alguns jogos indies, alguns jogos fodas do PlayStation exclusivos, pá. E também uma leva de jogos em VR. Então só deles excluírem VR dessa parcela já libera um tempinho bacana pra eles poderem focar em outros jogos. E eu curto VR, tá? O problema é que é muito caro pra poder investir atualmente aqui no Brasil. Serão 40 minutos de jogos e não teremos inclusão de VR nessa parada. Então eu acredito que nós podemos esperar aí, Alanios, um Horizon Forbidden West, por exemplo, já foi anunciado, eles mostrarem mais do jogo pra nós, detalhes e tudo mais, já que ele lança em fevereiro do ano que vem. Comentaram também sobre o Gran Turismo 7, que é uma franquia de corrida do PlayStation que todos sabem que é muito famosa, a galera gosta pra caramba. E também, eu espero, tos demais, eu acredito que eles podem fazer isso neste PlayStation Showcase, mostrar o novo God of War. Nem que seja um teaser, cara. Não precisa nem ser um trailer completo, mas um teaser pra eles mostrarem pra gente o futuro do PlayStation, como eles disseram no release oficial. Então, expectativas lá em cima, Alanios. Eu fico triste de não ter VR, porque imagina que louco se eles anunciam VR junto com uma versão atualizada do Visage pra jogar em VR. Imagina que louco. Não, não. Não vai ser louco, não, cara. Vai ser louco, não. Eles vão, sabe o quê? Eles vão falir o VR se eles lançarem Visage pra realidade virtual assim, entendeu? Não, não faz isso não, PlayStation. Por favor, mano. A gente já tá sofrendo na live sem VR. Imagina essa porcaria com VR, mano. Não, dá não. Mas enfim. A gente ter alguma coisa a respeito do tio Clayton ali vai ser um negócio bem legal. A galera tá... Horizon também é uma coisa interessante. O pessoal tem criticado muito a protagonista ali e tal por conta da aparência, né? Então é um bom momento pra eles trazerem e falarem, ó, tá vendo? A gente melhorou. Eu vi gente criticando, falando que a Eloy tava meio cheinha por conta da bochecha e tal. Gente, pelo amor de Deus, né, cara? E ela não pode, não? Ela lutou tanto no primeiro jogo. Deixa ela ter uma ciência melhorzinha, né, velho? Exatamente, mano. Deixa ela comer uns brigadeiros dela. Vai ser bem legal, assim, realmente ter essas atualizações aí. Principalmente, na minha perspectiva, do tio Clayton, né? E eu acho que seria um momento interessante também pra Sony trazer algum vislumbre de algum serviço novo pro consumidor. A Microsoft, né, tá bombando em cima do Game Pass. Os caras tão vindo com tudo. E seria uma estratégia sensacional da Sony criar um serviço parecido. Seria interessante mesmo se eles mostrassem algo relacionado a serviços, entendeu? Mesmo assim, que eles podem apresentar pra nós, consumidores, pra ficar mais fácil o acesso a alguns jogos. Na notícia que eu cheguei a ver relacionada ao evento aqui, eles comentam que vão ser 40 minutos de novidades do PlayStation Studios e de alguns dos desenvolvedores mais criativos do setor para os jogos que serão lançados no final do ano e depois. Da forma como eles colocam aqui, parece que o foco vai ser em jogos mesmo. Mas seria legal se eles surpreendessem a gente com alguma coisinha assim a mais. E onde assistir esse negócio? Obviamente com a gente aqui do Melody, né, gente? Por favor, né? Que isso, hein? Dia 9 às 17 horas o evento começa. 17 horas aqui, né? Horário do Brasília e pá. E a gente deve começar a nossa live um pouquinho antes. Mais ou menos umas 4 e meia da tarde e tal. E a gente deve transmitir também aqui no YouTube. Então, você já tem uma hora marcada aí no dia 9, cara. 4 e meia da tarde. Semana que vem, quinta-feira, já anotem nas agendas de vocês no Google Calendar aí quem usar também pra poder vir aqui e conferir esse evento delicioso junto com a gente, né, Alandes? Vamos combinar, então. Fechar aqui, ó. Nós e vocês aí, ó. Dia 9, entendeu? Todo mundo lá com o energético da ProPlay pra aguentar 40 minutos de evento. Exatamente, ó. Fechou? Ó, o energético da ProPlay aqui já tava no esquema e que tá tomando agora há pouco, cara. Pra poder ficar pampado porque o dia vai ser longo, entendeu? E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho falando sobre expectativas pra esse próximo evento do PlayStation, entendeu? Que a gente tá muito ansioso pra poder ver qual é. Deixa aqui embaixo seus comentários também sobre as suas expectativas, se vocês acham que vai aparecer um Cleitão, um Gran Turismo, como é que vai ser. Até mesmo um Kenna, Bridge of Spirits, que lança no final de setembro também. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficar por aqui. Um beijo, ó. Gostou se você deu os molhados? Um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Acompanhando a live, aqui é o Ricardo Jarez mandando um salve pra vocês também. Espartanos, garotos e garotas. Um abraço do tio Cleiton. E é isso aí. Fumos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho